O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe né, ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. O repórter do Yoakit é a bola. O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe né, ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. O repórter do Yoakit é a bola que ele sabe dar esses passos e é levantada na layup. Quero passar o final de semana perfeito, quero chegar no vestiário e gastar o Luka né, que ele tá no time do Lebron aí. Já venci ele no jogo lá dos novatos, ó, calma. Já venci ele no jogo dos novatos e quero vencer aqui também, vambora. Green, Green Light já começou no daquele modelo. Já começou no daquele modelo aqui, o jogo das estrelas, certo? Olha aí o Luka, ó. Não posso perder pro Luka de jeito nenhum, mano, de jeito nenhum. Não pode ter derrota, 21 a 14, vamos ver se eu consigo entrar no jogo aqui. Lembrando que aqui não tem essa de jogar pro time, eu quero jogar. Ó, na bunda, eu quero jogar, eu quero mostrar, velho. Eu quero ganhar um MVP. E aqui contra o MVP, se você for lá no menu, você vai ver que tem o MVP do All-Star Game. Vou mostrar pra vocês depois aí, em outro vídeo. Aqui eu quero jogar bem, eu quero jogar melhor que todos os outros jogadores. Tentar pelo menos, né, até porque eu sou banco. Vambora. Diamond Lillard. Vai ser lá, opa! Vai ser lá dentro, ali e tal. Ah, aí com outro braço, né? Ô, Drummond, tá dormindo, velho. Vambora. Kyrie, que bola do Kyrie. Vai, Durant. Vamo, Durant. Showtime. Kevin. 27 a 17, placar. Que perigoso, boa. Que rebote do Drummond, mano. Que rebote do Drummond pro contra-ataque com uma... Meu, que bloque. Era pra ter dado um cato, velho. Eu pressionei o botão. Olha o Luca, quase que perdeu a bola. Belo bloque do Russell Westbrook. Parando a menina Malone. Olha que bela chegada. Bela chegada. Olha o contra-ataque. Kyrie, calma. Vai, Kyrie. Kyrie Irving, mais dois pontos. Assistência pro Malone. Três pontinhos, duas assistências, né? Começando a jogar, começando a jogar. Vem agora pro jogo. Vambora. Olha o Towns. Não consegui passar do Towns lá, mano. Não consegui passar, velho. Luca, cheguei, cheguei. Olha o Russell. Olha o Russell. Ah, no tapinha do Lillard. No tapinha do Lillard. 28 a 21. Vambora. Tentar mostrar mais alguma coisa aqui, ó. Chamar aqui a parede do Drummond. Vambora. Fazendo a filtração, calma. Outro lado. Outro lado. Vambora. Green. Mid-range. Bolinha de segurança. Tá bem difícil de filtrar, porque tem um cara, tem um pós parado lá dentro, né? O Lamarcus tá lá dentro, junto com o Towns, esperando só pra pegar no bloco, né? Então tá difícil... Ó, falta. Tá difícil de chegar lá dentro, hein? Tomando o bônus aqui já. Lance livre pro Lillard. 30 a 23 pro time do LeBron. Aqui, infelizmente, não tem aquelas... Ô, ô, ô! Meu, tô falando que eles tão lá dentro esperando, velho. Olha a falta. Não foi filagrante isso, não? Olha a falta do Towns, mano. Ele foi só no corpo. Aqui, infelizmente, não tem aquele sistema novo, né? Do All-Star. Que mostrou ser bom, né? A galera jogou muito bem no último quarto. Teve defesa. A galera brigou pela bola. Foi bem bom, né? O jogo das estrelas aí do All-Star da NBA, certo? Vambora. Sete pontos pro Malone. Pautorando aqui. Olha o Towns! Meu Deus! Bela bola, bela bola. Aro. Contra-ataque. Olha o Ashburg. Olha o Luka. Deixa não, Duran. Deixa não, Duran. Ele vai me zoar depois, Duran! Duran! Boa, Duran! Isso! É isso que eu tô falando. Olha o contra-ataque, ó. Pega agora! Pega agora, Russell! Pega! Irving. Cidazinho do primeiro quarto. Calma, Irving. Irving não forçou pra caramba! Não forçou que sabe! Meu Deus! Lila... Meu... Tem que parar, né? Difícil parar a transição. 34 a 27. Nossa, não nos duplacar em momento nenhum do jogo. 9 pontos, 2 assistências pro Malone. Gasol em quadro. Vambora, Gasol. Vai ser contigo. Vai! Vamos, Gasol! Block. Boa, Gasol. É isso. Tá bom. Vamos, Duran. Vamos, Duran. Eu quero dar assistência também. Oh! Oh! Boa, saindo do Pick'n'Roll. Saindo do Pick'n'Roll. Jogada tranquila. Mais 2 pontos pra ele. Tá roubando essa bola aqui, ó. Vamos lá, Westbrook. Não, daí? Raro. Fim de papo do primeiro quarto. Nossa, tá passando bem rápido, hein, mano. Tá passando bem rápido o All-Star. É incrível como passa rápido nesses jogos bons assim. É inacreditável. Vamos voltando, então? Provavelmente vou voltar... É, vou voltar no banco. Já ia falar, né? Vou voltar no banco. Eu não sei quando que eu entro aí no segundo quarto. Mas eu espero que o treinador me dê uma chance. Do lado aqui. Do... Quem é? Clay Thompson? Não, não, não. Vambora. Eu tava dando uma olhada aqui pra ver se era o Clay Thompson, mas era o Zach Lavinia ali do meu lado, né? Calma, não precisa digitar o Zach Lavinia. Já deram o Lavinia. Calma, calma. Vambora, no contra-ataque. Vambora. Sai daí, Harden. Meu... Ai, foi muito curto, meu Deus do céu. O Lee Simmons. Calma. É, esse giro ele não vai passar, não. Porra, um monte de gente lá no meu garrafão. Vamos, Durant. Já fui, já fui, já fui. Já fui na bandeijinha. E aqui na verdade é de segurança, né, cara? Sem vergonha, sem vergonha de fazer. Olha o Simmons. Pulou bem demais, pulou bem demais. Vambora. 53 a 38. Tá difícil aqui. O Placa. Falta, falta. Opa, professor. Pelo amor de Deus. 15 pontos do Malone, duas assistências. Vem, Kawaii. 13 pontos de vantagem pro time do Lebron. Estamos perdendo, né? Somos daquele time do Giannis. Contra-ateca sempre muito rápido na mão do Malone, né, cara? É o homem do... Oh, polícia! Polícia! Flagrante, rapá! Ah, mano... Boa, boa. Tá bom. Pelo menos acertou os nossos livros. O Ashbrook. Tá jogando bem também. Donchich. Boa, boa. Vambora, vambora. Vambora, Curry. Isso. Já fui, já fui. Sai daí, barbinha. Ai, quase, quase indo lá. Vambora pra mais lança aí. Não tem problema não. Posso bater 20 aqui. Sem problema nenhum. O field goal tá bom. 19 pontos do Malone. Perto de pegar o takeover aqui. Vamos buscar esse placar. Vambora. Para a defesa. Homem é homem. Anthony Davis. Olha o Steph Curry marcando o Ashbrook. Luca sendo marcado pelo Giannis. Bem simples pelo Jokic. Duran marcando o Anthony Davis. Olha que bonito. Olha o Duran. Look down defense. Giannis. Luca? Não, não, não. Não, não. Não vai derrubar essa bola não. Vambora, tio. É isso. Giannis. Giannis. Voa. Showtime. O rebote do Jokic. É a bola que ele sabe, né? Ele sabe dar esses passos. E a levantada na lei. Vambora, vambora. Tem que chegar pro jogo. Tom de takeover. Takeover ativo. Opa. Vambora. É isso que eu quero ver. Calma, calma. Tom de takeover. Eu vou embora. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Não vai pegar não. Eeeem. Uaaaaa. A sexta é bauta do James Harden. 55 a 49. Chegamos no placar. Depois que eu voltei aí. De takeover. A gente acabou fazendo a pressão aqui. De takeover. Dá pra forçar umas jogadinhas. De takeover. Dá pra forçar umas jogadas. Nossa. Eu trouxe muito pra mim. Esse jogo. Né, cara. Eu fui muitas vezes pra ele de lance livre. Errei o primeiro. Acertei o segundo pelo menos. 23 pontos. Cinco pontinhos de vantagem pro time do LeBron. Estamos só no segundo quarto aqui do All Star Game. Olha o Luka. Como eu já falei. Não quero perder pro Luka de jeito nenhum. Westbrook. Meio. Caraca. Caraca. Do Green Light. Aí me complica, né? Boa. Boa, Drummond. Vamos, Curry. Vamos, Curry. Ele não brinca. Ele não brinca. Na linha de dois pontos. Quatro assistentes pro Malone. Simons. Lillas. Aro, boa. Vamos embora. Boa, Drummond. Curry. Ligou rápido. Crossover. Crossover. No mid-range. Difficult shot. Mais dois pontos. 25 pra ele. Faltando 40 segundos pro final aqui do segundo quarto. Bala no Lillard. Low post. Westbrook. Cheguei. Boa. Aí ele conseguiu tocar ainda, cara. Que bola que ele deu no último deles. Que bola que ele deu no último deles. 30 segundos pra finalizar o segundo quarto. pra ir pro halftime. Olha o Kevin Durant. Olha o Kevin Durant. Que passe picado com o Stephen Curry. Stephen Curry, meu Deus, tá bêbado com o filho. Ah, mano. O que você tá fazendo, mano? Boa, Kevin Durant. Que bloco no Luka. Kevin Durant tá levando a sério. Tava jogando sério, hein, mano. Oito segundos. Vambora. Stephen Curry. Não, tá muito longe, velho. Durant. Calma. Vamos, Curry. Ah, não deu tempo. Halftime. Quatro pontos de vantagem pro time do LeBron. Vamos pro intervalo. Jogo interessante. Diferente. Tá gostoso de jogar. Kevin Durant jogando demais. Jogando aqui a vida, né? Vamos, então, parar o intervalo. Eu espero que eu volte no terceiro quarto aí pra jogar melhor. 25 pontos. Quatro assistências com 73% de fio de gol. Tá bom, né? Vamos lá, terceiro quarto rolando. Vamos finalizar aqui. Fazer aquela simulação pra gente voltar. Vambora. Ah, eu não acredito nisso. Eu voltei no último quarto, velho. Ah, mano, me panelaram pra caralho. Ah, velho. Aí é foda, mano. Aí é foda. Não tem... Olha aí, inacreditável. Bom, pelo menos o time cá ganhou belo bloco. Pela nossa, que dunk do LeBron. Finalmente eu vi o LeBron no jogo, velho. Foda pra pensar que não sei se eu tinha visto o LeBron no jogo antes. Talvez eu estivesse jogando mais contra os reservas, né? Do time dele. Feio de papo, vencemos. 137 a 126. Mano. Ah, velho. Tem mal externa. Também não tinha visto no jogo. Kawaii. Tudo bem que eu era reserva aqui nesse jogo, né, mano? Mas, pô, velho. Não jogar nenhum minuto do terceiro e do quarto quarto. Pô, é sacanagem, né, mano? Tava jogando muito bem, velho. Aí, é foda. Ih, me empanelaram pra caralho. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. A carreira do Malone não acabou, apesar do KJ estar aí, né? Não acabou. A gente vai continuar aqui na NBA e vamos chegar rapidinho nos playoffs, valeu? Vou ficando por aqui. Valeu e fui!